E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo do ótimo e como nós sabemos, as HQs e os filmes se divergem em diversos caminhos. E algumas vezes até mesmo nos próprios personagens. Então hoje eu vou falar pra vocês os heróis que funcionam melhores no cinema do que nas HQs. Funcionam melhores, ok? Não quer dizer que eles não funcionam nas HQs. Quer dizer que eles são bem melhores nos cinemas do que nas HQs, ok? Então, sem enrolar, let's bora. E quem disser que o Aquaman dos quadrinhos é um personagem desinteressante, tá certamente louco, né? Ou pelo menos mal intencionado. No entanto, é nítido que o herói aquático sempre foi muito subestimado e ridicularizado. Tipo, ah, esse cara aí só fala com peixes. E ele dividiu o sanduba de atum comigo. Bom, por sorte, nos filmes ele já chegou impondo respeito desde o início. Mostrando a que veio e se provando um herói sério, mesmo quando usa um clássico de tássico, laranja e verde. Sim, é incrível o Aquaman. Ele já chega já montado num kraken, entendeu? Já pega o bastão dele e vai batendo geral. O Aquaman dos cinemas é o cara que já chega impondo respeito mesmo. O Homem-Formiga é um personagem fundamental para a Marvel nos quadrinhos. Ele co-criou os Vingadores e o Ultron, e entre outros atos, mas, peraí, eu tô falando do Hank Pym, né? Bom, quando se trata do Scott Lang, o seu feito mais memorável das HQs foi ter morrido pelas mãos da feiticeira Escarlate. Nos cinemas, por outro lado, o herói é bem mais consolidado e interessante, especialmente por estar inserido em uma franquia de comédia. Os manos tão embrasadão, chapadão de Del Valle. Os manos tão embrasadão, chapadão de Del Valle. Eu pulei de paraquedas e caí no meio do... Aqui, o carisma do Paul Rudd serve para humanizar o Scott Lang e explorar mais a relação entre o herói e a sua filha Cassie. Quando o visual do Mercúrio de X-Men Dias de um Futuro Esquecido foi revelado, muitos fãs ficaram criticando a breguice da sua caracterização. No entanto, muitos queimaram a língua porque o herói deu um show de carisma e admiração em sua participação. Por mais que sua personalidade não seja tão forte ou tão impactante quanto a do herói nos quadrinhos, o Mercúrio dos cinemas compensa na demonstração dos seus poderes, que roubou a cena nos dois filmes que ele apareceu. E com sorte, ele pode ganhar mais presença ainda em Fênix Negra. E galera, vamos falar a verdade, né? Quem é que conhecia os Guardiões da Galáxia antes deles anunciarem os filmes? Qual é, né? E também as HQs deles eram uma bosta. Só que mais recentemente, os quadrinhos deles ficaram muito melhores graças aos filmes. Eles possuem histórias melhores, vilões mais interessantes e um senso de humor único, que não é bem explorado na Marvel nas HQs. E a prova disso é o Senhor das Estrelas. Quem? O Star-Lord, cara. O Legendário Outlaw. Pessoas? Move! Não esqueça disso. Que logo se tornou um dos maiores nomes dentro do universo cinematográfico da Marvel. Enquanto nos quadrinhos, ele continua rastejando em busca de relevância. Mesmo com histórias solo nada empolgantes. Ah, e a presença do Chris Patch também ajudou muito no papel. Você não fez isso! E o Charles Xavier sempre foi a base dos X-Men. Em qualquer mídia que a equipe apareça, por baixo da aura contida e precavida, tem um gênio que sempre leva o seu sonho de coexistência pacífica aos seus pupilos. Quem é você? Meu nome é Xavier Xavier. Você está na minha cabeça? Como você fez isso? No entanto, nas HQs, o telepata também é um cínico e manipulador. Na sua versão cinematográfica, por outro lado, embora seja bem fiel à personalidade do Charles Xavier dos quadrinhos, Não interessa pra você, palhaço. É bem menos maquiavel. Não interessa. Isso é problema meu. Nós sabemos que ele possui seus excessos e seu lado sombrio, mas o Professor X, do James McAvoy e do Patrick Stewart, são bem mais heróicos. Não se mostrarmos a ela um caminho melhor. Você ainda acredita? Só porque alguém tropeça e perde o caminho, não quer dizer que se perdeu pra sempre. E por mais que o Hugh Jackman tenha sido bem criticado ao ser escalado para o papel do Wolverine, já que ele é um australiano e, nos quadrinhos, o Wolverine é um canadense, isso se tornou uma força do universo dos X-Men, nos presenteando com uma versão inesquecível do Wolverine. O herói é muito mais simples e impactante do que sua versão dos quadrinhos, que acabou se tornando muito maçante devido a sua excessiva presença nas histórias dos X-Men e de outras equipas. Tudo bem que ele leva o protagonismo da funk e dos cinemas, mas o seu arco, finalizado em Logan, é bem mais interessante. Fique-se. Você ainda tem tempo. Nos quadrinhos, o Homem de Ferro é um dos personagens mais importantes da Marvel, tendo conduzido a história da editora desde a formação dos Vingadores aos eventos mais recentes, como a Guerra Civil e Vingadores vs. X-Men. No entanto, os cinemas ganharam uma versão definitiva do herói, principalmente por conta do Robert Downey Jr., que dá vida ao personagem de uma forma muito natural e complexa, sem perder o charme, a canalha e a ação desenfreada do Tony Stark. É, nunca nós vamos encontrar um outro Tony Stark senão o Robert Downey Jr. Eles podem levar minha casa, meus truques e brinquedos, mas uma coisa não podem levar de mim. Eu sou o Homem de Ferro. E esse aqui, pra mim, só funciona nos cinemas, né? É, é sério, gente. Eu já tentei ler Deadpool, só que... Mano, eu não sei. É bem esquisito. É, pode ter até mesmo sua base fiel de fãs. Só que ele conquistou boa parte do desgosto da comunidade nerd por ele ser forçado a colocar histórias das quais ele nem precisava mesmo participar. Não podia colocar nenhum dos X-Men famosos? Tem lá aquele trouxa com asa de pombo gigante? Aquilo serve pra quê, hein? Pra voar 90 centímetros pra pegar um farelo de bolinho no ar? Não, 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 não. Não. Nos cinemas, além de contar com o inegável carisma do Ryan Reynolds, o anti-herói funciona por habitar um meio bem mais, sabe, contido. Ele não atrapalha qualquer outro filme. Ele faz referência a outros filmes, até mesmo filmes da Marvel que eles nem poderiam fazer, né? Tipo, Soldado Invernal. Quem é você? Eu sou o Batman. Ele fala essas coisas, só que ele não atrapalha qualquer tipo de história. Ele tá só num lugarzinho dele, quietinho ali, entendeu? Se nos quadrinhos ele se tornou superestimado, no cinema ele merece a valorização que ele tem. Vou aguardar aqui fora, valeu? Grandona a casa, é engraçado. Eu vejo sempre só vocês dois. Parece até que o estúdio não teve dinheiro pra pagar outros X-Men. Então é isso, pessoal. E aí, tem algum herói que eu esqueci que funciona melhor nos cinemas do que nas HQs? Ou que pelo menos só funciona nos cinemas? Bom, não esquece de deixar aí nos comentários, também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e... Até mais!